A Casa do Artesão é um órgão público que recebe todos os artesões locais, sem falar que é um ambiente agradável, com muitas peças decorativas para presentear. Essas peças são todas produzidas por artesãos daqui de Jatai, de assentamentos e de algumas cidades da região que não faz parte daqui, por exemplo, a Priscida, do Rio Doce, nós temos artesãos de lá, dos assentamentos e do município aqui também. Qual é a variação de preço dos produtos? De que preço até que preço o pessoal está por dentro? Nós temos, a partir de chaveirinhos, de R$ 2,00, acima nós temos valores variáveis, depende da peça, se ela é uma peça bordada, uma manualidade, ou se é um artesanato, então varia o preço conforme o trabalho que teve o artesão de fazer, o que ele agregou de valor naquela peça. É igual você já falou, tudo aqui é feito pelos artesãs locais, né? Tudo manual? Sim, tudo manual, os artesãos. Nós temos algumas peças aqui que elas são designadas como manualidade. A manualidade, o que é? É um bordado, é um crochê, que usa uma máquina de costura, por exemplo, aqueles bordadinhos dos pontos da vovó, isso tudo está enquadrado como manualidade. O artesanato são peças feitas com as mãos também, né? E que usa produtos mais naturais, tipo reciclagem, recuperação de madeira, de peças em vidro, cabaças, sementes do cerrado. Então, esses são enquadrados como artesanato. E a Casa do Artesão também oferece diversos cursos de artesanato, não é? É, oferecemos vários cursos. Da própria casa, nós oferecemos, são cursos de cerâmica, que são gratuitos, né? A toda a comunidade de cerâmica, de bordados, ponto cruz, crochê, tricô, crivo. E o de tesselagem também, que nós, ao longo do decorrer do ano, dependendo da procura, nós também damos o curso de tesselagem também. O inicial, né? Que é no tear manual e o do tear de pedal também, de quatro pedais. Os artesões colocam suas peças na exposição da loja e não são cobrados taxa alguma. Com o apoio da Prefeitura, que arca com as despesas comerciais, os artesões têm total liberdade de expor seus trabalhos. Não, não é cobrado nenhuma taxa, nem para inscrição, nem para colocar, e nem em cima do valor que ele coloca em sua peça. Como a Casa do Artesão é um órgão da Prefeitura, a Prefeitura arca com todas as despesas, né? Então, nós temos recebido um grande apoio do Prefeito Vinícius Luz aqui na Casa do Artesão para dar continuidade a esse trabalho dos cursos gratuitos, né? Porque senão não tem como a gente dar continuidade se não tiver esse apoio total, né? E o valor que ele coloca na peça dele é repassado para o artesão. Papel para o presidente, tudo que se enquadra dentro desse contexto de comercializar, de feira, é tudo o poder público que arca com essas despesas. Soraya, faça um convite especial para o pessoal que está em casa, que está vindo adquirir, conhecer as peças. Está chegando uma data importante aí agora, que é o Dia das Mães, né? Então, fica à vontade. É, nós já estamos dando uma organizada na casa para podermos estar atendendo aos filhos que querem presentear as suas mães no Dia das Mães. E nós temos peças de vários valores, como eu disse antes, a partir de R$ 2,00. E temos peças decorativas, peças de uso pessoal. Então, temos variedades imensas de produtos aqui que pode oferecer para a mãe e agradar como forma de agradecimento, né? E estamos à disposição, é só nos procurar. Nosso endereço é Avenida Brasil, número 610. O nosso telefone é 3632-4009. E no site da prefeitura também tem informações aqui da casa, tem o nosso e-mail, tem o telefone. Nós podemos passar pelo mensagem também, fotos. Às vezes não tem tempo de vir até aqui à casa. É só nos contatar pelo Face e que nós vamos estar enviando fotos. Ou pelo WhatsApp, a gente envia fotos e fica mais fácil para a pessoa poder visualizar, né? E adquirir os nossos produtos. Obrigado. 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 Obrigado.